Jornalista da Agência Sindical, neste momento eu me encontro em Cuiabá, capital de Mato Grosso. Estou aqui juntamente com o Hugo Pérez, com o Antônio Rogério Magri, com o João Guilherme Parganeta, com o Ayrton, economista do Diese, num ciclo de debates da força sindical. E vários assuntos do sindicalismo da conjuntura foram tratados, em questão da organização sindical, da ação sindical, da mobilização sindical, e eu falei sobre comunicação. Mas, e é claro que aqui em Mato Grosso, o sindicalismo é muito diferente do sindicalismo que se faz num grande centro urbano, como São Paulo, como Guarulhos, como uma região muito industrializada de Campinas, aqui outro tipo de conduta sindical. As empresas, às vezes, são constantes, 200 quilômetros da base da sede sindical. Então, a gente procurou abordar aspectos em prática e que orientem aqui os dirigentes das várias categorias presentes a produzir seus materiais de comunicação, a investir em comunicação, entendendo que comunicação não é gasto, comunicação é investimento. A entidade que investe em comunicação obtém retorno imediato. Ora, se não fosse assim, por que o Banco Itaú gastaria tanto em publicidade e propaganda? Por que a Coca-Cola gastaria tanto em publicidade e propaganda? Por que a Volkswagen, as grandes empresas e também os governos fariam de forma diferente? Então, a comunicação, ela fortalece a entidade sindical de baixo para cima e aumenta a legitimidade de sua direção. Fiquei muito feliz, gostei muito de ter conhecido Cuiabá. É um povo muito hospitaleiro. Eu me senti verdadeiramente entre amigos e estou muito feliz. Fiquei muito feliz, gostei muito feliz.